Item 7, processo 48.500, 17.10, 2015-37. Recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitano de Eletricidade de São Paulo, S.A., em face do auto de infração 437-TN-2282-2012 da SESP, que aplicou penalidade de multa e advertência em decorrência de fiscalização comercial em 2014. Diretor relator, doutor André Treptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Mediante o auto de infração nº 437, lavrado em fevereiro de 2014, nossa conveniada no Estado de São Paulo, e agora com o convênio às voltas com pleno vigor, a SESP aplicou à Eletropaulo advertência e multa no valor de R$ 2.645.000,00, aproximadamente, por entender confirmada 18 infrações, o qual passaria a discorrer. Inconformada, a Eletropaulo protocolou o recurso administrativo, no qual questionou 7 das 18 infrações. A diretoria colegiada da Agência Estadual, então, em juízo de reconsideração, acatou, em parte, os argumentos apresentados pela Eletropaulo para converter a multa relativa à não conformidade N5 em advertência, cancelar a da N8 e retificar a dosimetria da aplicação da não conformidade N18, e reduzir a multa, então, diante dessas três alterações, para R$ 2.471.000,00. E o quadro 1 apresenta, então, o resumo das penalidades aplicadas pelo auto de infração 437. Então, aqui estão elencadas todas. Então, vou ler aqui que na fundamentação irei passar uma a uma. Então, para atender aos procedimentos determinados por esse colegiado, a SESP remeteu os autos do processo para apreciação superior por esta agência. Em 4 de maio de 2015, portanto, do ano passado, o processo foi destruído por sorteio público a essa relatoria. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Leticidade, mediante a nota técnica 59 de 5 de maio de 2016, analisou os procedimentos de autuação e a Procuradoria Federal junto à NEL, por meio do parecer 265 de 25 de maio, aprovado pelo despacho 154 de mesma data, analisou juridicamente o processo ao relatório. Sustentação oral será feita pelo Dr. Ed. Carlos Neves Duarte, representante da Eletropal. Senhores diretores, bom dia. É realmente um processo que foi muito discutido, foi amplamente discutido na ANEL, até a Procuradoria. E a nossa sustentação oral, hoje, ela foca só em uma não conformidade, que ela é muito importante, ela traz um impacto para a empresa. Nós vamos falar sobre a não conformidade N22. Como foi relatado anteriormente, um processo de fiscalização comercial robusto, foram 24 não conformidades, 18 infrações, e, ao longo do processo, a S-Eletropal conseguiu apresentar os seus pontos e até teve um juízo de reconsideração, reduzindo o valor da multa. E, hoje, a empresa faz questão de destacar um pouco sobre a não conformidade N22, que, apesar de, no relatório da SFE, tanto da SFE quanto da Procuradoria, ter opinado pelo cancelamento da não conformidade, a indicação do cumprimento da determinação 6. Então, por isso que a empresa, ela faz questão de usar essa oportunidade para falar sobre, falar um pouco mais sobre o que está envolvido nessa questão. Então, a não conformidade N22, ela trata do recálculo de valores de consumo que foi realizado pela Eletropaulo, referente aos casos de recuperação, fraude, em que ela tem que apurar o montante de kWh desses consumidores. Então, na época, foi feito um acordo com o Ministério Público, juntado uma tabela referente ao cálculo, como que se apurava os valores de kWh. E aí, por isso que a empresa, ela faz questão de reforçar, porque era em caráter provisório. Por que provisório? A empresa, ela estava conduzindo, juntamente com a Universidade de São Paulo, um P&D referente a esse mesmo assunto. O objetivo era encontrar um algoritmo que melhor representasse ali o kWh daqueles consumidores que teve aquele problema, teve o período ali que teria que se apurar esses montantes. Então, enquanto ainda estava em andamento esse estudo, esse P&D, a Eletropaulo, ela juntou, nesse processo, uma tabela que era provisório. É como foi dito até no próprio acordo com o Ministério Público. O resultado do modelo proposto é satisfatório e pode ser utilizado por um período de teste como padrão para cálculo dos casos de clientes residenciais a fim de realizar os ajustes no modelo, caso necessário. Por quê? Porque realmente esse assunto, ele demandou muito esforço da empresa. Foi feito, como dito, um estudo junto à Universidade de São Paulo de P&D. Nessa ocasião, foi montado um banco de dados com diversos tipos de equipamento, perfil de utilização desses equipamentos, potência desses equipamentos, de forma que pudesse se apurar qual que era o montante de kWh mais eficaz para poder fazer esse recalculo. E tanto é que é interessante, porque a resolução à época era 456, o artigo 72, a linha CEA, ela dizia apenas para que se apurasse com o fator de carga e de demanda, mas não especificava como faria isso. Nem a própria NEO dava o modo operando de se apurar isso. Então, esse estudo, ele trouxe uma inovação para o setor, que ele trouxe um método mais eficaz, um algoritmo mais assertivo para que se pudesse mensurar o valor do kWh. E a partir de então, quando esse projeto foi levado a termo, concluíam, a Eletropaula apresentou o resultado desses estudos, a Arcesp, a própria CESPE na época, e a própria NEO, que validou, ela entendeu que aquele estudo é eficaz para o cumprimento disso. E aí que entra o ponto em questão. Essa mudança no critério de se apurar os montantes, quer por uma tabela antiga, que foi usada provisoriamente ali no acordo com o Ministério Público, quer essa nova tabela, que ela foi decorrente de estudos pormonerizados junto à Universidade de São Paulo, ela não precisa ser anuída pela NEO. É um caso que a Eletropaula não precisa anuir um acordo que ela faz com o Ministério Público. E aquela tabela era apenas uma referência utilizada naquela época. Também, esse recálculo, hoje olhar, determinar que se faça o recálculo, levando em consideração uma tabela antiga, que tinha parâmetros que não foram tão detalhados quanto o estudo da USP, pode levar ao ressarcimento, ou às vezes a cobrança de clientes, lógico que a cobrança não será feita, mas tem casos em que o cálculo indicou até que seria maior o valor, num momento em que não cabe, porque hoje nós teríamos uma tratativa diferente. Faríamos recálculo para alguns de uma forma, sendo que todo o período é feito de outra forma e é uma metodologia já consagrada. E também, é claro, não houve ali um descumprimento de preceito regulatório. Em momento algum, a própria Procuradoria, quanto à SFE, entendeu isso, de que não houve ali um descumprimento de algum regulamento. E não houve uma transgressão no que diz respeito ao faturamento de unidade consumidora. Era só apuração de montantes desviáveis. Então, por isso que a Eletropola, novamente, enfatiza a importância de se ver esse processo com o cancelamento da não conformidade e também da determinação número 6. Senhores, agradeço a atenção. Procuradoria. O que trata-se de auto de infração, lavrado por agência estadual conveniada, envolvendo várias não conformidades relacionadas a aspectos comerciais da concessionária. A Procuradoria atestou a regularidade formal do processo punitivo e, no mérito, em concordância com a SFE, recomendou o cancelamento da não conformidade N22. A não conformidade N22 trata do descumprimento do termo de acordo firmado entre a concessionária, o Ministério Público Estadual e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Barueri, São Paulo, cujo objeto é a utilização de valores de consumo médio padrão em procedimentos de irregularidade na medição. Sem avaliar o mérito do acordo, a Procuradoria entendeu que seu eventual descumprimento não configura infração regulatória, uma vez que não ficou demonstrado a realização de leitura e faturamento em desconformidade com as exposições legais e regulamentares vigentes. Então, ademais, uma vez que a ANEL não é signatária do referido acordo, tampouco anuiu com os termos avançados pelas partes, a Procuradoria entende que seu eventual descumprimento deve ser aferido pelas partes interessadas perante o Poder Judiciário. Então, assim, a Procuradoria reitera o parecer 265-2016, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja cancelada a não conformidade N22. Considerando que os requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse foram observados, o recurso merece ser conhecido. Enquanto ao mérito, preliminamente registra-se que a recorrente impugnou apenas 7 das 18 infrações apontadas nos autos em fração, razão pela qual se operou o trânsito em julgada administrativa das penalidades impostas em relação às 11 não conformidades que não foram questionadas. Passa-se, pois, ao exame das não conformidades questionadas pela distribuidora. Então, no que se refere a N5, decorrente da constatação que a distribuidora não apresentou documentação comprobatória da capacitação de atendentes do call center, a recorrente sustentou que realizaram treinamentos de reciclagem e que possuía equipe de monitoramento e manutenção da qualidade do atendimento. relatou que a documentação comprobatória da realização dos treinamentos não estava disponível, pois já foi arquivado e demandara tempo para sua localização. Verifica-se que a CESP, no juiz de reconsideração, acatou parcialmente os argumentos da distribuidora e convertiu a multa em advertência e a fiscalização do anel na nota técnica 59 manifestou concordância com o procedimento da agência estadual, razão pela qual a advertência deve ser mantida. No que diz respeito a N8, anotada pela concessionária de utilizar para a unidade consumidora citada período de leitura superior fixado no artigo 84 da resolução 414 de 2010, a recorrente argumentou que a unidade consumidora estava classificada como ponto de entrega definitivo sem emprego de medidor. Portanto, não havia medidor instalado no período fiscalizado, exigendo assim a não aferição do consumo de energia elétrica relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2011. Sustentou que, dada a impossibilidade de aferição do consumo e a ausência de cobrança do custo de disponibilidade relativo a janeiro de 2011, efetuaram a cobrança em fevereiro de 2011, incluindo também o custo de disponibilidade. Observa-se que a SESP, no dia de reconsideração, acatou o argumento da recorrente e cancelou a penalidade por considerar que a fiscalização e acatou a penalidade. Por considerar que a SFE, após examinar o caso, também recomendou cancelar a não conformidade, julga-se correto o entendimento da agência estadual. Observa-se que a N12 foi registrada pelo fato de que a concessionária deixou de parcelar débitos após faturamento a menor, em violação ao artigo 113 da 414. A recorrente argumentou que, no período fiscalizado, as regras setoriais aplicáveis sofreram várias alterações, de modo que o sistema computacional ainda não estava parametrizado para parcela débitos após faturamentos a menor ausência de faturamento, o que implicava a necessidade de parcelamento manual. Percebe-se que a recorrente não rebateu a infração, preferindo apresentar argumentação paralela. Como registrado pela SFE, na nota técnica 59 de 2016, as distribuidoras tiveram um ano após a publicação da resolução nº 414 para adequarem as regras, tendo tempo considerado o suficiente para ajustar os sistemas computacionais. Deve-se, portanto, manter esta não conformidade. No que diz respeito à N13, registrada por a concessionária não apresentar evidências de que efetivamente apresentaram 17 comunicados de suspensão de fornecimento de energia elétrica aos consumidores, a recorrente argumentou que, para otimizar o processo de armazenamento de dados no sistema computacional, não armazenava as mensagens contidas no espelho das faturas por período superior a três meses, razão pela qual a fiscalização não pudera visualizar os respectivos comunicados que precederam a suspensão do fornecimento de energia. Esclareceu, todavia, que o sistema computacional estava parametrizado para permitir automaticamente a informação de suspensão do fornecimento na fatura de energia sempre que existissem débitos. Informou ainda que promoveria aprimoramento do sistema para permitir a visualização da fatura original a qualquer tempo. A fiscalização acompanhou o entendimento da CESP e julgou como caracterizada a não conformidade, pois a distribuidora reconhecera que não armazenava as mensagens contidas no espelho da fatura por período superior a três meses. Deve-se, pois, manter a não conformidade corretamente tipificada na minha 3. No que diz respeito à N18, decorrente do descumprimento a prazos de relegação e de urgência, a recorrente rebateu a constatação relativa das unidades consumidoras citadas, são 5, por sustentar que caracterizavam divergências entre a informação constante no sistema computacional e o serviço realizado. Questionou, portanto, a abrangência utilizada para a multa. E a fiscalização da ANEL analisou os casos questionados pela recorrente e recomendou que fosse mantida a decisão da CESP no juízo de reconsideração de acatar a justificativa apresentada para apenas uma unidade consumidora, que estava fechada na primeira visita para relegação de urgência. Deve-se, pois, manter a multa aplicada no juízo de reconsideração, pois comprovada a não conformidade corretamente enquadrada na minha 3. O que diz respeito à N22, que foi até comentada aqui na tribuna, essa N22 foi registrada devido ao descumprimento dos termos do acordo estabelecido no recurso da apelação 981538, firmado entre a concessionária e o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso em 6 de novembro de 2006. Deve-se, como recomendado pela fiscalização na nota técnica 59 e também pela Procuradoria da ANEL no parecer 2005, reconhecer a ausência de tipicidade regulatória da conduta infracional apontada pela agência estadual. Com efeito, não há na resolução 414 nem na resolução 63 dispositivo que considere como infração o descumprimento a acordo firmado entre distribuidoras e órgãos estaduais, sem pré-venuência da ANEL. Nesse sentido, transcreve-se os seguintes trechos dos pareceres 2005 de 2016. Aí a gente traz a fundamentação da Procuradoria. Dessa maneira, julga-se que deve ser cancelada a não conformidade N22, quanto à determinação D6, que determinou refazer os cálculos para todos os processos de consumo irregular abrangidos pelo recurso da apelação 981538, por considerar que se trata de questão submetida ao poder judiciário sem intervenência da ANEL, portanto, nele deve ser dirimida, ou seja, no âmbito do poder judiciário. No que diz respeito à não conformidade N23 e N24, que foram agrupadas, decorrente da ausência de atualização dos procedimentos e das normas internas da distribuidora, a recorrente arguiu que estava gradativamente atualizando os procedimentos e as normas, mas dada a complexidade e a quantidade de alterações nos argumentos, não tiveram tempo hábito para concluir o trabalho. Quanto à atualização dos procedimentos internos relativo aos pedidos de indenização pouco danos elétricos, a distribuidora limitou-se a informar que adotaram as medidas para readequar o processo. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam infração, haja vista que, entre a publicação da Resolução 414 e a realização da fiscalização, a distribuidora dispôs do tempo necessário e suficiente para atender e até mesmo aprimorar os procedimentos e as normas internas. Deve-se, pois, manter a não conformidade, que foi corretamente identificada na meia 3. E a propósito das dosimetrias não mencionadas no voto, entende-se que os critérios adotados pelos acessos foram isonômicos, proporcionais e razoáveis, não havendo razão que indique a necessidade de reforma. No quadro 2, a gente apresenta o resumo das penalidades propostas neste voto. Verifica-se que o valor das multas corresponde a, respectivamente, um percentual muito pequeno do faturamento recorrente e muito aquém do máximo previsto da Resolução 63 para Grupo 1 e 2. 3. Então, com apoio nesta fundamentação e no que consta no processo 48.500.0017.10.2015.2037, voto por conhecido o recurso administrativo interposto pela Eletropaulo e no mérito dali parcial provimento para cancelar a não conformidade 8 e a não conformidade 22, a determinação D6 e retificar a dosimetria da multa aplicada à não conformidade N18 e reduzir a multa interposta pela autoinflação 437 por infrações identificadas em fiscalização comercial para R$ 1.652.000.00 a serem recolhidos conforme a legislação. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo e no mérito dali parcial provimento para cancelar as não conformidades N8 e N22 e determinação D6, retificar a dosimetria da multa aplicada à não conformidade N18 e reduzir a multa imposta pelo autoinflação 0437-TN22-82-2012 por infrações identificadas em fiscalizações comerciais para R$ 1.652.566,39. Próximo item.